Suas oquijas em viagem levam consigo um pedaço de alegria Na caixa que parte, nossa dedicação é a sua garantia Ao vencer delas, sabemos que as acolherá com carinho e zelo Em seu orquidário, serão parte de um cenário belo e singelo Em seu orquidário, serão parte de um cenário